Fala líder inovador, tudo bem? Eu sou o Paulo Bonfim e hoje eu quero conversar no nosso vídeo com você sobre os três maiores motivos que as pessoas estão querendo mudar de carreira. Será que você está querendo mudar também? E será que é um desses motivos? Fica comigo que a gente vai falar já! Fala pessoal, que ótimo que você está aqui hoje assistindo esse vídeo. Se você está assistindo pelo YouTube, faz o favor, já clica ali no se inscrever e clica no sininho para você receber notificações de vídeos novos. Se você está vendo pela minha fanpage, aproveita para curtir e receber notificações sempre que eu colocar coisas, conteúdos novos aqui sobre liderança e inovação. Todas as quintas-feiras tem um vídeo novo e o vídeo dessa semana eu estou falando sobre transição de carreira. As pessoas estão vindo, olha, as coisas estão apertando, as coisas estão mudando, os negócios precisam ser mais ágeis e muitas pessoas estão no momento de se questionar se estão fazendo o que queriam fazer. Nesse momento surge a dúvida verdadeira. Eu estou num momento de transição de carreira? Estou num momento de ir para uma carreira nova? Será que é isso então que eu tenho que fazer? Então tem pessoas aí que trabalharam 20, 30 anos na mesma carreira. Às vezes menos. Tem pessoas que trabalharam 5. Eu tenho uma coach que trabalhou 5 anos e de repente ela se tocou. Caramba, eu fiquei 5 anos nesse emprego, nessa empresa e eu não sei se é isso que eu quero continuar fazendo. Não sei se é disso que eu vou continuar procurando emprego. Não sei se eu estou tão qualificado. Eu não sei se eu estou com tanta vontade. As pessoas estão querendo buscar outra carreira porque elas não estão felizes, não estão satisfeitas. E essa insatisfação geralmente repousa em 3 áreas que as pessoas precisam observar. São 3 áreas então. Anota aí. Primeira área. As pessoas não gostam, não gostam dos seus livros. Não gostam das pessoas para quem elas trabalham. Então o tipo de pressão que elas recebem, o tipo de cobrança que elas recebem, o jeito que é essa cobrança, essa pressão, as coisas que são pedidas, do jeito que são pedidas, elas estão insatisfeitas com isso. E fazem o que elas pensam. Cara, eu não quero mais trabalhar com isso. Porque trabalhar com isso significa receber esse tipo de cobrança. Trabalhar com isso significa receber esse tipo de coisa. Eu vou ter sempre chefes, vou ter sempre líderes que vão ficar me pressionando por conta desse tipo de motivo. Então eu não quero mais estar nisso. Acabou a luz. Segundo motivo. As pessoas não gostam do que elas fazem. Então elas vão para o trabalho, executam suas rotinas diárias, fazem um monte de coisinha e elas não estão gostando. Elas estão cansadas daquilo, da repetição daquilo, da rotina que tem o trabalho e pensam, caramba, eu estou sempre aqui fazendo isso e tal, não sei o quê. Então talvez eu preciso mudar de carreira, sair daqui desse emprego e ir para outro lugar porque eu não quero mais fazer isso que eu tenho feito. E por fim, em terceiro lugar, por que as pessoas estão querendo mudar de carreira porque elas não recebem tanto que elas gostariam. Isso é um fato muito interessante. As pessoas querem um aumento, querem mudar de vida, querem crescer, querem uma casa maior e precisam de mais dinheiro e estão vendo que isso que elas estão fazendo não vai dar um salário. Existe um teto, muitas vezes, para essa atividade e que vai impedir o crescimento. Ok, bacana. Paulo, já descobri que tem um teto, já descobri que você falou, aí um desses itens se encaixou no que eu estou passando agora e pelo qual estou querendo mudar minha carreira. O que eu faço? Essa é a pergunta de um milhão de dólares no final das contas, não é mesmo? O que eu faço? O que eu faço se eu não estou contente? O que eu faço se eu estou insatisfeito? Então eu queimo a ponte, eu largo o emprego, mando todas as favas, respondo para o meu chefe. Enfim, não, nenhuma dessas coisas, necessariamente nenhuma dessas coisas. Por quê? Porque é importante você fazer um plano de transição adequado. É importante você entender a causa desse desgosto em cada uma dessas coisas. Quando você fala, eu não gosto do meu chefe, não gosto do tipo de cobrança que eu tenho, não gosto do meu chefe. Isso, você está pensando que é uma exigência, você não gosta da exigência da sua profissão, daquilo que você tem que fazer, ou você não gosta da pessoa que está te exigindo essas coisas. Porque, vê, se você gosta muito de uma pessoa, ela vai te gritar, ela vai te dar um esporro, vai falar com você e você vai falar, pô, está ok, você gritou, gritou comigo e tal, mas eu gosto de você. Agora, quando você não gosta da pessoa, ela vai te falar, bom dia, você vai falar assim, bom dia por quê? Ela já vai me cobrar alguma coisa, ela já está me atazanando. Então, você não gosta da cobrança ou não gosta da pessoa? Porque se você não gosta do tipo da cobrança, do tipo que você tem que fazer, etc., sim, você está candidato sério a fazer uma mudança de profissão. Agora, se você não gosta da pessoa, talvez seja uma coisa de se adequar a conversar, conversar com a pessoa acima e, talvez, sim, fazer uma mudança de carreira. Não necessariamente carreira, mas procurar um lugar onde tenham pessoas em que a cultura seja diferente da que você, da onde você está trabalhando, ok? Se você, vamos resolver o problema dois, então. Se você não gosta do que você faz, se não gosta do que você faz, de tudo que você faz ou de uma parte, vê, é muito difícil você conseguir um emprego onde você é 100% satisfeito com tudo que você faz, mas de alguma coisa você gosta, ou de algumas coisas você gosta. Você consegue se concentrar nisso, você consegue executar isso e perceber de falar assim, Paulo, diz, 1 a 10, eu não gosto de 20%, não gosto de 2, duas coisas que eu faço, ou eu não gosto de 8 coisas, das 10 que eu faço, eu não gosto de 8 coisas. você precisa verificar isso e dizer qual é o nível da sua insatisfação com essas coisas. Porque, de repente, você não gosta de 8, mas a sua insatisfação é baixa com essas 8 coisas, você consegue conviver com esse trabalho se você pensar um pouco melhor, você consegue superar isso. Todo trabalho tem coisas que a gente faz que não são sempre excitantes, sempre sensacionais. Agora, às vezes, você tem uma insatisfação só com duas das 10 coisas, mas a sua insatisfação é tão grande que realmente você precisa mudar ou de carreira ou de local de trabalho. É importante você ler isso, porque essas duas coisas, essas coisas que te deixam muito insatisfeito, são inerentes à sua profissão, ou são inerentes à forma como as pessoas, como a empresa que você trabalha, executa essas coisas. Verifica isso, bate uma bola com as pessoas que fazem a mesma coisa que você em outras empresas, vê como elas fazem, de repente, tenta mudar no seu local de trabalho, e aí, em último caso, se não for possível mesmo, você pensa numa transição de carreira, de mudar para uma outra empresa, ou então para você mudar daquilo que você faz, e, portanto, você não recebe quanto você gostaria. Salário é uma discussão sempre muito grande. Todo mundo gostaria de ganhar mais. Quem não gostaria? Todo mundo. Eu quero ganhar mais. Mas o grande lance é o quanto é o teto do seu trabalho. Então, você não ganha mais, porque você... O que está te impedindo de ganhar mais aonde você? O que está te impedindo de ter um salário melhor, uma condição melhor? Isso são perguntas importantíssimas que você tem que fazer e saber responder. Porque muitas vezes... Opa! Por quê? Porque muitas vezes, você está numa empresa e tem pessoas que vão te segurar, elas querem coisas de você que você acha que não são relevantes, ou que você não está vendo como relevantes, e que não está batendo a cultura do local onde você trabalha, com o que você faz, com o que você acredita. Eu trabalhei numa empresa em que a exigência deles para que eu subisse de cargo eram coisas que iam contra valores meus, contra o jeito que eu gostava de ser, o jeito que eu gostava de trabalhar. E isso me atrapalhava de crescer nessa empresa. Então, por mais que eu tivesse competência técnica, estava me faltando eu estar adequado dentro da cultura, aquela coisa dos incomodados que se mudem. Eu me mudei, no caso. Eu fui para outro lugar. Agora, você não precisa esperar os outros também perceberem que você está no lugar errado. Então, vê, essa mudança de cultura é uma coisa que você pode se adequar ao local, para você poder ser bem visto, visto como alguém que está vestindo a camisa da empresa, vestindo, participando dos valores dessa empresa. Se for uma coisa simples, vai lá, vai, veste a camisa, arregaça as mangas, faz o que os caras estão te pedindo. Se for muito contrário, ou, de outro lado, se as pessoas estão te exigindo uma qualidade técnica que você não tem, uma competência técnica que você não tem para fazer o que você faz, isso vai também de encontro o seguinte, você quer buscar essa competência técnica? Você quer estudar o que você precisa estudar para chegar no nível que os caras querem para você ser o bambambã naquilo que você faz e poder ser mais recompensado? Se você fala assim, pô, sim, eu gosto o que eu faço, eu gosto de mexer nisso e eu quero buscar esse conhecimento? Vai lá e busca. Se não, aí sim você também está qualificado para fazer uma transição de carreira. E aí eu quero falar, deixar já um gancho aqui. Já vimos aqui nesse vídeo quais são os três maiores problemas, os três maiores enroscos aí que fazem as pessoas se perguntarem, quererem mudar de carreira. e eu já dei umas dicas claras do que realmente vale a pena você mudar a carreira diante disso. Se você não está contente com os seus líderes, se você não está contente com as pessoas que estão na empresa e elas vão ficar e aí não tem jeito, você não gosta das pessoas que estão lá ou você não gosta do tipo de cobrança e aí você tem que buscar uma carreira nova. Se você não gosta do que você faz, mas é de uma parte que te incomoda muito ou de tudo que você faz, você não gosta, você decidiu, eu não quero mais fazer isso, você precisa mudar de carreira, sim, vai ser ótimo para você. E por fim, se você quer ganhar mais e ter um teto no trabalho, e das duas uma, ou você vai ter que buscar se adequar à cultura para se encaixar e você não está afim de se adequar à cultura ou de você não estar afim de se especializar porque você não quer fazer aquilo, você não quer buscar isso, você está precisando de uma mudança de carreira. Vamos fazer o seguinte, para semana que vem, quinta que vem, vamos pegar o gancho desse vídeo aqui. Se você está gostando desse tema, posta umas perguntas sobre essa transição de carreira, fala se você não está contente com algum desse tipo de coisa, se você se identificou em alguma dessas coisas que eu me falei, me conta o que foi e na semana que vem, eu quero responder o seguinte, como que você faz uma transição de carreira de uma forma bacana e com itens legais? E eu te dou alguns conselhos para você seguir adiante com isso. Combinado? Deixe sua pergunta, deixe seu comentário, vou adorar responder, vou adorar falar contigo, tá ok? Então, até quinta-feira, aguarda o meu próximo vídeo, se você já está inscrito, então vai ser fácil, tá ok? Um grande beijo, um grande abraço, um grande beijo, um grande abraço, muito sucesso e, claro, tinha que ter uma falha nossa, não é isso? Tinha que ter um reggae, 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 até semana que vem, tchau! Tchau!